Há mais de 5 dias, a média móvel de mortes por Covid-19 no Brasil registra número abaixo de 700. A curva está em queda desde junho, segundo o Ministério da Saúde. E quase 135 milhões de brasileiros já foram imunizados com a primeira dose contra a doença. Vamos ver então agora no telão como está a vacinação pelo Brasil? Olha, até agora foram distribuídas 253 milhões 779 mil doses de vacina. As doses aplicadas somam aí 202 milhões. O número de brasileiros que tomaram a primeira dose da vacina ultrapassa 134 milhões e 800 mil pessoas. E o número de brasileiros que tomaram as duas doses da vacina ou vacina de dose única ultrapassa 67 milhões 383 mil.